Tá na hora de ouvir Chutã, porque ele é do povo, pois ele sabe o que é lutar. Tá na hora de ouvir Chutã, ele é do gueto e lutador. Chutã chegou a hora, você é mais que o vencedor. Atenção meu povo de Dias Dávila, o pessoal que grava o programa da gente lá e depois dispara os vídeos lá pra todo mundo, né? Gente, que carreata foi essa do fim de semana que teve aí em Dias Dávila? Viu aí? Hein? Rapaz, a carreata começou com 800 carros, eu tinha gente lá que contou. Não veio pra cá dizer que eu botei gente lá pra contar. Viu aí? E a pessoa que contou usa um óculos 10 de tamanho fundo de garrafa e aí que enxerga melhor do que eu. Que beleza. É, dei logo duas cervejas, duas cervejinhas, dei ó, fica de boa aí. Conte, a carreata saiu com 800 carros. Isso. Quando chegou no destino de Lina, quando chegou no destino tinha 240. Quando chegou no final, 240. A turma de fora que foi pra carreata pra fazer volume, se picou. Viu aí? Gente, o povo não é mais besta. O povo conhece quem é da cidade. O povo conhece quem é da cidade que tá participando de carreata. E o povo conhece quem é de fora. Isso. Isso aconteceu no fim de semana em Dias Dávila, em Camarçari. E Dias Dávila teve uma coisa pior. Ó, solta esse vídeo aí. Uma criança, olha o que fizeram. A produção alibeirou agora, colocou mosaico aqui nessa senhora e na criança. Porque o ECA, ele pede pra gente preservar a imagem. Né? A gente tem que seguir o que diz a lei. Vocês vão ver agora uma cena, quem tá me assistindo. Uma cena horrível. Essa mulher ficou no teto de um Corsa Windy. Corsa Sedan. O Windy, né? Não, é Sedan. Sedan, aquele que tem a bunda. Pronto. Porque tem um... Tem carro que é hatch. Aliás, eu conheço um bocado de gente que é igual a carro hatch. Isso. E já conheço um bocado de gente que parece o Sedan, né, meu operador? Mas vamos lá. Vejam aí que cena triste. Essa cena de Dias Dávila. Olha aí. Roda. Aí vocês estão observando aí, ó. Criança ali. Para aí. Segura. Dá um pausa. Dá uma pausa. Aí a placa do veículo. Se a Justiça Eleitoral quiser saber mais detalhes, a Polícia Civil quer aí um crime. Isso é um crime. A Polícia Civil é só parar esse carro, procurar saber quem é o dono. Intimar que vai saber muito bem. Solta. Continua as imagens. Olha aí. Essa senhora no teto, gente. No teto do carro. No teto do Classic, meu amigo Cueca. Um dos melhores cinegrafistas da Bahia. O Henrique Pimento Cueca ligado com a gente. Olha aí, Cueca. O apelido dele, viu? Volta aí. Isso. Olha aí, gente. Que situação. Uma criança no teto do carro. Flagrante da nossa equipe aí, ó. A mulher carregando a criança e uma bandeira. Na carriata de um político no fim de semana em Dias Dávila. Na verdade, para ser muito claro, na carriata do candidato da prefeita. Na carriata do candid... Aí. Deixa eu sair mais de parada aí. Na carriata do candidato da prefeita. Em Dias Dávila. E cadê a nossa justiça eleitoral? Isso é permitido? Se essa criança cai daí, ainda tinha uma lata de cerveja. Observe que ela segura a bandeira, segura a criança e um latão de cerveja. Isso é Dias Dávila, gente. O descaso com a vida humana. Aí, no mínimo, esse pessoal aí, o pessoal TRE da justiça eleitoral, deve, no mínimo, uma sugestão aí, viu? Vocês que são conhecedores da lei eleitoral, mais do que o JUTAM, no mínimo, chamar esse candidato e aplicar uma multa. Porque será possível que uma carriata não tenha coordenação? Uma carriata é acunhão, como diz na linguagem popular? Essa imagem deve ficar na história. Uma criança no teto do carro, a mulher segurando a bandeira, a criança e um latão de cerveja. Solta a imagem. Isso é Dias Dávila, carriata que aconteceu no fim de semana do candidato apoiado pela prefeita. A porta do carro estava aberta e tudo mais. Cadê mais, meu filho? Escureceu tudo ali. Pronto, então volta. A edição é cortada, volta pra cá. Pronto, deixa aí. Volta aqui pro estúdio, volta pro estúdio. Bora, vamos lá. Dias Dávila, com a palavra a justiça eleitoral. A conversa aqui é essa. Grupo Bahia Política. Grupo Bahia Política.